O programa anuncia O Fato em Foco Nós estamos aqui no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão. Voltou a ser manchete na imprensa, presidente, a notícia sobre uma denúncia do Ministério Público Estadual sobre falsidade ideológica, crime que o senhor cometeu. O que o senhor pode falar a respeito dessa denúncia? Bom, primeiro que a nossa prestação de conta, ela foi aprovada por unanimidade pelo TRE. E sobre esses fatos, essas denúncias, eu tive ciência também pela imprensa ontem, já está sendo cuidado pelos nossos advogados. No momento certo, nós iremos dar todos os esclarecimentos. Eu acredito numa justiça imparcial, acredito na justiça e todas as horas que for preciso de nos dar as informações que for preciso, aquilo que for para dar esclarecimento e para ter certeza que tudo isso será sanado com a verdade e com a tranquilidade. Esse valor de R$ 800 mil que aparece na denúncia do Ministério Público, referente a Caixa 2, presidente. O senhor está tranquilo sobre essa denúncia? Nunca houve Caixa 2 na minha campanha, aliás, quem me conhece sabe, mas os nossos advogados estão cuidando da situação. Nos próximos dias eu irei dar muito mais informação, baseado no processo jurídico, baseado pela questão dos nossos advogados. E nunca houve, e eu estou tranquilo sobre isso e acredito na justiça. Eu acredito na justiça, até porque nós iremos dar todos os esclarecimentos, todas as informações e realmente com muita tranquilidade. Cabeça erguida, nunca cometi irregularidade na nossa campanha. Nossa campanha sempre foi feita, que toda a sociedade conhece, com trabalho prestado e com resultado. Por isso que chegamos aonde estamos aqui hoje, trabalhando e defendendo a nossa capital. O senhor acha que tem... como é que surgiu essa denúncia? Tem alguém por detrás disso? Eu não quero caçar culpado. Isso aí é uma denúncia que houve na época da campanha, sempre está sendo cuidado, estava na fase de inquérito, agora o Ministério Público ofereceu essa denúncia, nós nunca deixamos de dar as informações e eu acredito na justiça. Nossa equipe jurídica já está cuidando e nos próximos dias eu irei falar com muito mais dado, com muito mais informação, depois que o nosso jurídico nos dá o embasamento do processo, porque nós não temos conhecimento ainda do processo, hoje que o nosso jurídico vai entrar, mas acreditamos na justiça.